Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos tá aí um tempinho de chuva bom aí ó inteiro é no quarto dia aí chovendo tá lá um cachorrinho lá do lado de lá ó tranquila apreciando a paisagem é os meus palpites aí tanto para PTM quanto para coruja eu tô com palpite no cachorro na águia no macaco no viado e no camelo esses são os meus palpites de hoje tem outro ali também ó os pitbull no jeito né Cacá tá aí ó tempinho chuvoso ó chuvinha rolando com pressão ó tudo bom né então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje aí E aí na loteria aqui de Rio de Fora deu o urso na cabeça com 289 depois veio o tigrão aí com a 685 é depois eu peru aí com a 379 e tudo bom depois eu camelão aí com a 932 camilo aí com a 32 aí também meu palpite a águia aí com a 507 também continuo nela com a 507 depois veio o urso aí com a 792 e essa daí também que é bem viciadinha né 752 hoje tão a festa o gato né muito bom dois gatinhos né matinê e 14 horas e eu com o palpite no macaco aí na 567 não julguei danadinha brincadeira agora tô com o palpite no 65 depois veio o jacaré com a 57 elefante com a 246 parabéns para nossa grande parceira Sônia aí que passou o terno aí para galera gato jacaré e elefante muito bom né depois veio o leão aí com a 963 porco aí com a 469 que entendo bonito né gato jacaré elefante leão e porco depois veio o urso aí com a 491 isso aí dá um cachorro bonito aqui com a 419 um galo aí com a 149 dá 914 da borboleta depois veio a 970 do porco outra viradinha boa isso dá o 079 do peru dá 097 da vaca chique e 554 agora na cabeça depois veio 002 então de repente o cachorrinho aí com a 020 beleza pois eu viado aí com a 496 eu conto palpite no camelo aí tem uma boa aí ó 403 da 430 do camelo não coloquei nos palpites não mas o camelinho tá forte aí depois veio o lefante com a 546 depois veio 001 tem que ficar ligado aí nesse tanto nessa quanto nessa aqui ó que pode vir aí ó 020 ou 010 ou 011 né e também ó 022 essas dobrinha de pedra assim ó é danadinha para vir na outra loteria né e ver o macaco aí com a 567 é eu tava com o palpite no macaco na 567 mais cedo agora eu virei ela para 765 não dá nada a ver que 5667 é um problema sério né mas tá bom já rola bom de acordo com os com os resultados eu vou no cachorro com 18 vou na águia com a 07 vou no macaco com a 65 vou no viado com 95 e vou no camelo e com a 32 cachorro águia macaco viado e caminho esse é o quinteto que eu vou ler agora para 18 e essa daí são as centenas o cachorro tá nervoso hoje tá aí alguns duques bons aí pra hoje e nas milhares eu vou de 44 18 e do cachorro 0107 da águia tudo meia final 5 do macaco 05 95 do viado do viado e 1732 do camelão beleza isso aí são os meus palpites então aí tanto para ptn quanto para curuja tá lá os dois ordinaram manjando a gente ó ó forte abraço a todos aí e tem mais um ali na rua ó ó então tá forte abraço a todos aí e boa sorte